Aí tava eu lá, aí mano, você vê que você tem medo quando você é adulto e a moça fala com você assim Tá tudo bem? Eu falo, não, moça Não é nem pela doença, mas pelo medo mesmo Aí a mulher fala, vou abaixar essa calça só um pouquinho Eu falo, é, não abaixa muito não Aí ela abaixava um pouquinho assim, ela passava o álcool, minha perna já fazia assim Só no álcool, ela nem encostou, só no álcool Moça, vai devagar, moça Eu tenho alergia, moça Ela aplicava o bagulho e quando eu tava tipo adulto, eu falei, mano, eu seguro a onda também, você tá assim Ela aplicou o bagulho fortão em mim assim Eu desmaiei Eu juro pra você